Bom gente, definir o Silvio Santos pra mim, falar que ele significa muito na minha vida, eu vou estar afirmando isso pra todos vocês, porque ele realmente significa muito na minha vida. Eu tô há quase 15 anos, vai fazer agora 16 anos de SBT, ai meu Deus, comecei, ó, faz tempo, hein gente? Então, desde o momento que eu trabalho nessa casa que é o SBT, essa família toda, né, que é o SBT, que a gente se define como uma família, porque realmente eu sou muito respeitada, é por isso que eu falo família. Desde o momento que eu comecei a trabalhar com o Silvio Santos, que ele colocou os olhos na Ellen Gansaroli, que trabalhava no SBT no Domingo Legal, ele passou a me admirar, então, e isso foi me conquistando, e eu, graças a Deus, fui conquistando ele também, porque eu tenho certeza que ele tem esse carinho especial por mim, porque ele é um ser humano incrível acima de tudo. Silvio Santos é aquela pessoa que se você precisar se abrir com ele, falar alguma coisa, ele te ouve, você tem essa abertura por trabalhar com ele, de ele te receber no camarim, você expor o que você está sentindo, o que está pensando. Eu só tenho que agradecer cada vez mais de estar ao lado do Silvio, quase que diariamente convivendo com ele, tendo essa abertura no camarim, de vir conversar com a gente, ele pergunta se a gente treina, se a gente, que horas a gente acorda, a gente tem essa intimidade com ele, e ele acaba contando um pouquinho dele também. Então, é muito bom receber os conselhos do Silvio, como eu já recebi, ele sabe disso, ele pergunta como vai o namoro, o que está acontecendo, se a gente está feliz, então, eu só tenho que agradecer esse ser humano, que é o Silvio Santos, essa pessoa mais do que especial, essa pessoa que a gente tem essa liberdade e que a gente cada vez mais quer estar perto dele, pelo profissionalismo, pelo respeito que ele tem pela gente, pelo carinho. Eu sinto, por ele me admirar tanto, como ele me elegeu uma das mulheres mais bonitas do SBT, isso me deixa muito orgulhosa, e eu sei que fora dali ele tem esse respeito de poder assinar um cartão, escrever para a gente no final do ano, dar um presente, claro, não preciso definir os presentes que eu já ganhei, mas todos nós que trabalhamos com ele, pessoalmente, do lado, ele faz questão de assinar um cartão, escreve tudo o que ele pensa sobre cada artista, cada colega de trabalho, como ele mesmo se define, como nosso colega de trabalho e não patrão. Então, eu só tenho que dizer que ele é o concurro, ele é um ser humano único, que se eu pudesse, eu eternizava o Silvio Santos, sabe? Na minha vida. porque ele significa muito, eu amo ele de paixão. Beijo, TV Caras, valeu!